Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Olha a bagunça da minha mesa. Ali atrás ninguém vê nada e aqui na frente. Essa velhinha eu já coloquei no canal. E hoje eu coloquei esse vlog agora. Aqui são os unicórnios que eu estou fazendo. Esses unicórnios eu estou inventando para o tema de aniversário da minha filha, que é só o ano que vem, 2020. E aí como eu estou sem encomenda, eu não sei se vocês também estão. E aí eu estou inventando coisas. Do lado de cá, mais para cima, eu vou ter que subir na cadeira para mostrar para vocês. Eu fiz essas duas velhinhas. Essa daqui, a mulher, era o tema da galinha pintadinha. E aí eu fiz essas duas. Fiz no modelo azul e no modelo vermelho. Ela escolheu a do modelo vermelho, que ela gostou, porque é de menina. Ó, é vela texturizada. Comprei esse cortador de bombom. Estou fazendo o teste. Amei. Eu fiz isso daqui, gente. Ó, eu coloquei esse daqui. Aqui eu estou pensando em colocar a cabecinha de uma... Fazer para lembrancinha, tipo, de uma santinha. Como mês que vem, é mês das crianças, eu estou pensando em fazer uma cabecinha aqui e fazer, tipo, uma santinha Nossa Senhora. Parecida, né? E aí, minha filha viu isso daqui e eu estava fazendo um tema da Patrulha Canina. Minha filha viu isso aqui e falou assim, Nossa, é uma casinha. Falei, uma casinha? Ela é uma casinha. Aí eu falei, Ah, é uma casinha? Então vamos fazer uma casinha. Texturizei com ossinhas e patinhas. E aí, como eu estava fazendo uma vela que era do Antônio, eu já aproveitei e já fiz essa casinha que minha filha deu a ideia. Minha filha tem quatro anos. No ano que vem ela vai fazer cinco. E aí ela me deu essa ideia, Mamãe, é uma casinha. E eu falei, é uma casinha? Então vamos fazer uma casinha. Não sei se alguém por aí já viu, já fez. Mas foi a minha filha de quatro anos, Isabelle, que me falou que era uma casinha e aí eu fiz uma casinha. E eu adorei. Coloquei um bombom aqui, já tirei foto e coloquei no meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram. Mayara Pelegrini, arroba Mayara Pelegrini. Tem essa vela do Bita. Esse Bita eu fiz de amostra. Já até soltou aqui atrás, ó. É um de amostra, mas eu tenho que bater foto dele, porque eu não tenho foto dele do Bita. Então eu vou bater uma foto só do Bita, bater uma foto com a vela, pra ser tipo um topo. Aqui em cima eu tenho essa velinha também que eu fiz de amostra do tema circo. Tem uma velinha pronta entrega aqui também da Peppa, que eu faço, que eu fiz. E aí aqui eu tava batendo foto, que eu aproveitei, que eu tinha umas galinhas aqui, ó. Essa galinha aqui, gente, olha. Tá toda... ó, tá vendo a boca dela? Isso aqui é coisa da minha filha de quatro anos. Ela pega minhas coisas. Isso aqui é só pra mim bater foto junto com a vela. Eu deixo assim. E aí ela cata as minhas galinhas e vai sair brincando com as minhas galinhas. Certo? Então, aqui tem... Esse aqui eu quero fazer pra ser aquele de porta. Pendurar... colocar na porta mesmo. Então esse daqui eu tô pensando em fazer assim. Deixem aí nos comentários se vocês querem a olhinha no canal. É... Pra colocar aqui, eu queria colocar tipo um santinho, um anjinho da guarda, das crianças. Pra colocar na maçaneta da porta. Pra também dar pra entregar no dia das crianças, pra ser lembrancinha. Eu acho que vai ficar legal. Vou ver se eu tenho... Essa velinha eu também tinha feito. Pra ver se ela ia gostar. E aí ela escolheu a vermelha. Então, gente. É isso. E é isso. Aí ali fica... Ficam minhas coisas lá em cima. Aí aqui fica outras coisinhas secando. Isopor. Isopor. Se tem isopor, eu acho na rua, gente. Isopor eu acho na rua. Eu trago pra casa. Encapo. E vou deixando aí. Aqui foi uma princesa que eu fiz pro aniversário dela desse ano. E aí ela cata pra brincar. E aí a princesa... Hoje ela me trouxe a princesa aqui e falou... Mãe, minha princesa perdeu um olho. E ela não sabe onde eu ia o olho da princesa. Lá vai eu colar o olho da princesa de novo, né? Então, estamos assim. Com essa produção de unicórnio que eu comecei a fazer. Estão os olhinhos ali. Eu uso os olhinhos adesivos. Eu adoro esse. Que é da IUP. Gosto bastante. Você compra por carta registrada dela. E aí fica bem baratinho. Agiliza muito na produção. E é isso, gente. Tem uma velinha. Essas princesinhas eu também já ensinei aqui no canal. Então é isso. Essa é a minha segunda. Vou terminar aqui. Arrumar a minha mesa. E eu acho que vai ter vlog agora só sexta-feira. Então, fique com Deus. Até mais. Ó, uma diquinha legal. Pra quem não sabe de cálculo. Eu também sou um pouco... Sou iniciante. Eu conheço o biscuit há seis anos. Só que só esse ano, de 2019, que eu comecei a trabalhar mesmo mais com o biscuit. E aí, essa aqui, ó. Ateliê da Josi. Se você entrar lá no... No... No Instagram dela, no YouTube, ó. É o YouTube Ateliê da Josi. Ela fez isso aqui. Aí, você baixa essa planilha no seu computador. E aí, você consegue... Essas partes que estão em amarelo. Você consegue mudar e ver qual é o cálculo da sua peça. Isso aqui, gente. Pra quem tem dificuldade de calcular a peça, tempo de produção. Isso foi uma ferramenta ótima. Que a nossa amiga arteira, Josi, fez pra gente. Então, gente. Isso aqui é muito, muito válido. Quem quiser, ó. Tá aqui. É a Ateliê da Josi. Arte em biscuit. Muito obrigado. Por divulgar seu conhecimento conosco. Por fazer essa planilha aqui. Ótima. Eu colei aqui no mural, gente. É um... E aí, eu tenho... Eu tenho algumas coisas que eu anoto. Que é a organização que a gente tem que ter. A gente tem que ter mente empreendedora. Começar a encarar o nosso trabalho como empresa. Planejamento sempre. Aí tem... Aqui estão as coisas, né? Que tem ali na planilha da Josi. Que a gente tem que anotar as custos. Anotar os ganhos. Fazer as metas. E tudo mais. Então, era isso. Já estou me estendendo bastante. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu acho que eu já mostrei. Aqui desse lado. É onde tá. Tá uma baguncinha. Não tem muita coisa, não. Mas tem... É onde que eu deixo minhas pecinhas secando. Isso aqui era um... É tipo uma sapateira que a gente compra pra colocar dentro do guarda-roupa. Só que eu comprei e nunca usei. Ela é bem grandona. Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Seis divisões. E aí eu comprei... Deixa eu ir lá. Comprei hoje. Eu comprei esse caderninho também. Pra mim anotar as coisas. Esse aqui são pra mim anotar o ano que vem. É... É uma agenda comercial. Ela é do ano de 2018. Eu paguei três reais. Meu Deus, caiu. Eu paguei três reais nesse caderno. E assim, ele vai ser muito útil pra mim. Porque esse ano... Eu comprei essa agenda. E essa agenda tá sendo muito útil, gente. Muito útil mesmo. Porque eu venho aqui no meu dia, eu acordo e coloco o que que eu vou fazer. E aí eu vejo o que que é que eu tenho que fazer no dia. Ou então eu coloco aqui no meu mural. E isso tá me ajudando muito. Por exemplo, eu tenho que fazer cinco bracinhos. Cinco pares de bracinhos. Eu venho aqui, vejo, faço cinco pares de bracinhos e pronto. Não fico mais perdendo tempo. Tá? Bom, já me estendi. Espero que fiquem com Deus. Boas vendas a todos. Divulguem todo dia. No Facebook, no Instagram. Usem o Pinterest. Use stories. Isso ajuda, gente. Eu toda semana, pelo menos uma velinha eu tô vendendo. Eu não tô vendendo muito lembrancinhas, essas coisas. Mas, por exemplo, essas velinhas que elas saem mais baratinhas, elas saem. Esta vela, esta outra vela aqui, ó. Elas saem, mas baratinhas. Eu já fiz umas três velas dessa e foi embora. Porque aí eu sempre tenho que ter uma equipe de amostra. Porque geralmente a pessoa quer que eu tire foto na mão e na hora e conversando com ela ao vivo. Então, eu tenho que ter sempre uma peça aqui comigo pra pegar na mão e mostrar ao vivo para a pessoa. Tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!